Pelo que é Madalena, ele começa quando recebendo Madalena a delivery box And I was taken First, Madalena, como é que você recebe uma caixa que não tem escrito Donde vez, donde vais, quem mandou e ela abre Eu teria bastante medo Madalena, imagina você tá numa reunião com a família né Ou junto com os amigos e você abre de repente tem dentro uma grande pica Então tipo assim, eu ficaria com medo, eu leria um papel de declaração de conteúdo Ou iria pro cantinho pra poder ver o que tem dentro né Porém Madalena só tem ali dentro uma televisão que dá início a música, não tem nada a ver com nada E sabe lá Deus como essa televisão de 1940 passa o canal sozinho Quem disse que futebol é coisa pra menino Quem disse que azul é cor que ele tem que usar E em seu último clipe Madalena, ela disse Que menina boa, fica de 4 e dá moda But, Madalena nesse clipe, ela parece que quer ensinar os homens como eles devem se portar O título do CD vai ser, como tem boas maneiras com Luisa Sousa, sentar quem cai e rebolar Um homem que é um homem de verdade cria um filho Mostrando pra ele o que a vida tem pra mim Eu gosto de conceituar o Bats Não esperou isso, Duda, mas eu acho que tá vindo o que cai A porta do carro não precisa abrir pra mim Eu acho que isso é cavaleirismo E também se a porta não abrir pra ela Ela vai entrar por cima do carro ou por baixo Atenção, todos os carros façam greve Nenhum abre a porta pra ela entrar Porque se ele quer que o filho seja um bom sujeito Joga o machismo fora, abre a mente e faz assim Essa é uma grande mistura Como criar o filho, preconceito e rebolar a raba Dança, rebola, requebra, empina, sabora, vai até o chão E eu falei, 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 ninguém acreditou em mim Eu falei que uma hora ia ter um rebolar Só tava esperando Mostre que nunca foi sorte Que além de fome Parece, Madalena, que a música empodera os homens Mas não era a mulher que tava precisando? Discute sobre a forma de agir do homem, criação E na mulher ela diz que pode rebolar, é tranquilo Tudo vai se resolver É só rebolar Agora que estou entendendo, Madalena Ela quer dizer com esse clipe Que o homem também deve rebolar Porque juntos rebolando O mundo vai pra frente E nessa cena pra aproveitar Ops, Luísa Sousa Começa a tapar os olhos dos intolerantes Então todo mundo que não concorda com a gente Ou eles ficam cegos Ou a gente começa a fazer escondido, né? Eu não acho certo tapar os olhos deles Eu acho que eles deviam ver bastante O rebolando tanto que passa no chão Resumindo, Madalena Ela termina o clipe Com todo mundo cego ao redor dela Acho que ninguém tá apoiando as atitudes dela, né? Mas eu acho que eu vou reassistir tudo E eu tenho certeza Que tem alguma coisa escondida nesse clipe E eu acho que eu só vou descobrir se eu rebolar bastante Beijo, gente Boa tarde